Você não pode parar 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 É matéria-prima tirada do chão Eu abato, eu exalto na minha mão Sorro no forro sete vezes para se firmar Mas te quebro se eu não gostar Eu abato, eu exalto, tu faz chorar Mas te revela os meus mistérios É que o nosso engranda mais um aviso Nessa hora eu quero dar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque, não toque Não toque não, não toque não Não toque não, não toque não Não toque não, não toque não Deixa eu me botar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Só o teu aleiro pode entender Enquanto os vasos estão rodando, se movimentando O aleiro está tratando pra poder encher Não toque nesse vaso, pra gostar um programa Toque, toque, toque Tem glória O homem não entende Que tu é mistério Nas minhas mãos O homem não entende O homem não entende O homem não entende Que estou no controle Daquela situação O homem não entende O homem não entende E quando tu te ama, meu nome eu amo Me apresento e na tua guerra Eu sempre entro E a medicina logo com o fundo E mostra o mundo que sou da dor E o dono da tua vida Sou eu o Senhor Então caminha e qualquer coisa É só me chamar É só me gritar É só me chamar Me chama que eu aguento Me chama que eu aguento Me chama que eu me apresento Como juiz e advogado Pode me chamar Pode me chamar Me chama, me chama, me chama Me chama que eu ouro Me chama Me chamar que eu aguento Me chamar que eu aguento Me chamar que eu aguento Como juiz e advogado Me chamar que eu aguento Tem uns que acreditam em pau Tem outros que acreditam em pedra Então deixa eu acreditar Quem quando adoro Tem livramento na terra Tem livramento É livramento, é livramento Senhor Tem livramento, tem Tem livramento, tem Tem livramento Pra tua casa Tem livramento Olha do jeito que está Não vai ficar Ele vai ficar Ele vai ficar